É Diego, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Como você falou, né? Todo dia aqui a gente tá pra ajudar, né? Então você tem que abrir o campo de visão. Quando a gente fala das ofertas do armazém, você tem que aproveitar logo. Adoro, adoro. Você tem que aproveitar logo. Adoro que ele pega ali o negócio e já tá pra cá. Então abre o campo de visão e pega as ofertas que a gente vai anunciar agora pra você. Você compra na loja, compra no site, compra pelo zap, não tem desculpa pra você não comprar no armazém Paraíba, né Diego? Exatamente, viu? A gente facilita demais, né? Todo dia tá mostrando aqui. Então assim que a gente anuncia, já aproveita, né? Porque o pessoal deixa pra mês que vem, que não sei o quê. Aí não tem mais oferta. Aí acaba o produto, porque o estoque é limitado, mas o preço tá garantido. Vamos lá, vamos embora. Vamos pra primeira. Tcharam! Processador. Ah, isso resolve a nossa vida, gente. Ajuda demais. Olha, você resolve a sua vida. Você descasca, você corta, você tritura. Olha, tem tudo. Esse aqui tem mais duas velocidades, tem o pulsar, várias lâminas. É pra resolver a nossa vida. Tá no precinho especial hoje, 10 parcelinhas. De R$ 27,90. Precinho bem bacana. Top, top. Tem mais, olha só. Fritadeira. Se você achava que R$ 2,50, R$ 3,50 era grande, esse aqui é maior ainda. Chegou de 4 litros? 4 litros. Ah, arrasou, Diego. Tá mundial. Você pode fazer muita coisa com a fritadeira. Tá aqui as opções aqui. Peixe, frango, batatinha, muita coisa. R$ 10,49, R$ 90. E pra finalizar, tem também, olha só, lavadora. Lavadora. Cadê a lavadora? Cadê a próxima? Lavadora. Dizem que é melhor do que é marido, né? Dizem, não sei. Dependendo do marido, pode ser sim. Eu não tenho 5 programações de lavagem. Ela tem 5 programações. Não é? Olha aí que top. 10 quilos de roupa da Arno, 10 de R$ 49,90. Só isso? Somente, somente. 10 de R$ 49,90? Lembrando... É, para, para, da Arno, você não fica lá, olha, no tanque, lavando. Gente, tem coisa pior do que lavar toalha. É pesado, grande, dá um trabalho. Você começa na ponta, aí você vai, olha, e quando você chega no final da toalha, o seu braço já tá morto. Mostra aqui só um pouco de coisa. Aí depois você ainda vai... Zele pelas suas unhas. Não é? Imagina, uma unha dessa é você vai, né, e... Resolveu a vida, meu amor. Obrigada. Não serve nada errado. Armazinho e pb na internet. Poco.br é o site, 83-3222. 5 mil é o zap mais fácil do Brasil. Obrigado, viu? Tamo junto. Até amanhã. Vamos passar no arroba TV Tambaú.